O Fabiano Ricardo perguntou, qual o melhor console Nintendo 64 para ter hoje? Americano, japonês ou nacional da Gradiente? O que você acha Arthur? Bom, eu não tenho nenhuma distinção, eu particularmente gosto, o nacional, eu não sei se o console nacional permite modificação para RGB, que é o melhor sinal de imagem que a gente consegue extrair do Nintendo 64. Eu acho que permite, eu acho que permite, aquele adaptador lá eu acho que faz ele ficar compatível. Qual o adaptador? É, tem um aparelho, um aparelho não, né, uma peça eletrônica lá que foi feita, vende até no Mercado Livre e não tem um custo alto, que serve para fazer a modificação. É, aquilo é o THS, é um, é, ele é um complemento, é uma peça que você usa no mod, assim, eu não sei, então talvez funcione sim no nacional. Bom, eu tinha um problema com algumas televisões na época, com consoles americanos que eram transcodificados para o sistema PAW-M e dava defeito de cor em jogos que rodavam resolução maior, e nisso o console nacional tinha vantagem, mas, honestamente, não faz diferença você ter um console nacional. Até japonês, se você tiver, você, com um adaptador, você roda os jogos americanos e nacionais, com raras exceções. Eu não sei, eu não sei fazer essa distinção. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho todas as nacionalidades, menos o europeu. Pronto, é, só por essa questão, eu passei muito tempo jogando alguns jogos como, como Killer Instinct, é, falhando as cores, por esse problema aqui. Que bom, cara, que bom que ninguém lembra disso. É, eu passei muito tempo jogando. Eu ficava puto, cara, que eu ficava na ânsia de receber aquele jogo que eu comprei pela internet e quando eu chegava, a minha televisão tinha, tinha os sistemas de cor, o PAW-M, o PAW-M, o NTSC, e por algum motivo que eu não entendia qual, o meu console americano, ele não rodava, por exemplo, e o exemplo que eu lembro mais, teve, tinha vários, mas o exemplo que eu lembro mais era o Killer Instinct, que rodava. As lutas, não. Ficava tudo beleza, as cores tudo, agora a abertura, qualquer coisa que ficasse no meio das lutas era com as cores tudo desbotadas. Sabe quando a televisão tá com o sistema de cor errado? Isso. Que fica falhando? Aham. Então, só por esse motivo, eu sugiro a compra de um Nacional. A primeira... Vou te falar, desculpe. Tá, beleza. Porque o Nacional é o único console que eu encontrei que não tem esse problema. Ele roda os jogos, os americanos, os nacionais, sem ter nenhum problema com cores e nenhum tipo de televisão. É que isso é nas TVs antigas. Depois as TVs fabricadas de 2000 e em diante, elas já não apresentavam esse problema. Isso era um caso muito específico. Eram consoles americanos, transcodificados pro sistema PAU-M, porque na época era comum as televisões não terem um sistema ITSC. E os técnicos não autorizados faziam, nos consoles importados, eles faziam essa modificação com base no Mario 64. O jogo que eles testavam era no Mario 64, era referência. Mario 64 rodava em 240p de resolução. Então funcionou, beleza. Tá feita a transcodificação. Só que aí chegavam alguns jogos que tinham telas em 480i, que é uma resolução diferente. Mystical Ninja, japonês, Mystical Ninja americano não. Mas o japonês, a abertura do Killer Instical, algumas telas do Killer Instical, a abertura do Donkey Kong 64, o Star Wars Racer. Vários jogos começaram depois a ter uma resolução maior e sempre davam esse problema. Realmente armador de cabeça. Jornilson, eu fiquei feliz que você tenha mencionado isso. Porque até para os meus irmãos, eu falo, no meu vídeo que eu fiz sobre o aniversário do Nintendo 64, eu falei e eles não lembravam. A gente colocava chapa de radiografia, sabe, em óculos, para poder escurecer. Era uma coisa de louco, porque piscava a tela. Isso realmente deu muita dor de cabeça. Era horrível, cara. Mas nunca mais eu vi esse defeito. As TVs de hoje não apresentam isso, pelo menos para mim. É, eu vou falar para vocês que eu vou para o caminho inverso aí. Para mim, hoje, eu preferiria ter um console americano. Porque eu estou sofrendo um pouco com a transcodificação. Transcodificação não, né? Que ele já é nativo para o M, acredito. É o console nacional. É isso mesmo. Mas para fazer a captura de imagem dos jogos, eu passo o Nintendo 64 pelo Frame Master. Aquele XRGB, né? E eu não sei por qual razão ele não consegue interpretar a imagem do Nintendo 64 nacional como... Ele não faz transcodificação, enfim. E aí a placa de captura também não faz a transcodificação. E aí acaba tudo ficando em preto e branco. Então isso me ferra um pouquinho. Tudo é NTSC, né? Esses equipamentos. Exato, exato. Eu tenho um problema com isso, que é assim, eu uso o Avermedia Game Capture para gravar. Ele tem uma entrada vídeo componente. Só que ele não reconhece o sinal 240p via componente. Eu tenho um Nintendo 64 que tem enxertado assim na carcaça do lado saída de vídeo componente. A melhor imagem de Nintendo 64 que eu já vi. Ainda não vi, não tive oportunidade de ver o Nintendo 64 agora que criaram com saída HDMI. Coloca uma placa HDMI no console. Mas eu tenho esse console que tem o mod RGB convertido já dentro do console para componente. Para vocês terem uma ideia, a minha TV atual, eu estava com o meu irmão. E eu levei o console com o Goemon japonês, que roda em 4... Não, com o Goemon americano que roda em 240p. Para testar nas televisões, para ver qual aceita. Porque nem todas as TVs aceitam o 240p, que é a resolução da maioria dos jogos, via entrada componente. E o Avermedia, o aparelho da Avermedia que eu tenho, ele não aceita. Então eu não consigo gravar gameplay para mostrar a diferença do Nintendo 64 com o vídeo componente que eu tenho. Que é realmente uma imagem... Melhor imagem de 64. Você teria que usar o Framemaster, que ele resolve esse problema. Ele faz o OpsKey. É, com o Framemaster eu usaria a saída RGB direto. O SCART direto. É, SCART RGB. Eu tenho esse cabo também. Eu tenho um Nintendo 64 japonês com RGB e tenho um americano com RGB e componente. Aí eu usaria no Framemaster. Mas o Framemaster é um sonho de consumo para mim. É uns mil e poucos reais. Não é uma coisa absurdamente cara. Mas ainda não me preparei para comprar. Realmente é um sonho de consumo para mim. É fantástico o aparelho, viu? A gente conseguiu através de um patrocínio de um dos nossos parceiros. E, pô, para fazer captura é simplesmente uma mão na roda. Para você conseguir pegar a melhor qualidade dos consoles, né? Faz uns 4, 5 anos que eu sonho com um aparelho da linha XRGB. Nem tinha um Framemaster ainda. Eu sempre sonhei com esse aparelho. Scanlines, eu adoro Scanlines. Realmente é coisa linda. E aí E aí Se inscreva no canal.